Presta muita atenção nesse vídeo, se tu faz Google Ads como afiliado, como gestor, seja como for. Presta atenção, porque tem uma nova atualização que tá surgindo em algumas contas do Google Ads que podem fazer tu perder dinheiro. É sério, presta atenção, não apareceu nas minhas contas ainda, mas já apareceu nas contas de alunos meus. Eu peguei uma conta aqui de uma aluna, acessei e tô mostrando, entro na conta e te mostro qual a atualização. É uma mudança ali que vai fazer com que muita gente acabe perdendo dinheiro se não souber alterar o que o Google vai começar a marcar e recomendar automaticamente nas tuas contas. Então, presta atenção na sequência do vídeo. Fala pessoal, recado muito importante, esse vídeo é urgente e tal. Tô fazendo aqui na urgência total. Tô aqui na conta de uma aluna e também hoje suporte do MT, que é a Milena. Ela é suporte, tá no comercial do MT também. E ela me avisou de uma atualização que tá acontecendo em algumas contas do Google Ads. Presta atenção nisso aqui, que é muito importante mesmo. Se tu não prestar atenção nisso, a tua conta pode ter mudado e tu pode literalmente queimar dinheiro com isso. É uma atualização que tá acontecendo só em algumas contas do Google. As minhas não estão acontecendo isso, por isso que eu tô na conta da Milena. Ela me avisou isso aqui ontem, então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou entrar aqui em criar nova campanha, tá? Ao criar nova campanha aqui, vão aparecer as telas normais. Eu vou clicar aqui em vendas ou tráfego, tá? Só pra avançar contigo, vou botar aqui em continuar. Só pra que a gente avance, rede de pesquisa. Presta atenção nisso, ó. Vou continuar, nem vou colocar o nome na campanha. Só presta atenção nisso aqui, é bem importante. Aqui eu vou iniciar uma nova campanha, normal. O que que muda a partir de agora? Aqui tem a parte de lances. A gente vai começar uma campanha lá com uma filiado, por exemplo, em Clix. Se tu for trabalhar com o Google como gestor, é diferente, tá? Isso aqui não é importante. Agora eu vou só colocar pra gente passar aqui. Qualquer valor, apenas pra que a gente consiga passar, tá? E agora vai entrar o ponto mais importante, o ponto-chave. Essa mudança. Talvez a tua conta ainda não tenha essa mudança. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Não precisa se preocupar, mas continua assistindo esse vídeo que tem uma outra mudança que também tá acontecendo no Google. A outra é mais positiva. Essa é um pouco, assim, preocupante. Por quê? O Google tá começando a testar, colocar nas campanhas de pesquisa todas as redes. Tiago, o que que significa isso? Basicamente, quando eu falo de Google Ads aqui no canal, quando eu falo de vender no Google Ads como afiliado, a gente pode usar três redes. A rede de pesquisa, que é essa aqui que a gente entra e pesquisa no navegador. O display, que é aquelas imagens que aparecem embaixo dos vídeos ou laterais dos vídeos lá no YouTube. Ou dentro do próprio vídeo com um vídeo lá, que é o in-stream. Que é aquele vídeo que atrapalha a gente. Nota que cada uma dessas redes, o usuário que usa ela, que vai lá e clica no nosso anúncio, ou que olha o nosso anúncio, ele tá com um comportamento diferente. Quando o Google coloca a nossa campanha de pesquisa pra rodar em mais do que uma rede, nesse caso seriam os parceiros do Google, que é lá no YouTube, e a rede de display, que seriam as imagens, o que que ele tá fazendo? Ele tá pegando uma campanha de anúncios de pesquisa que a gente quer rodar na pesquisa e tá colocando em outros lugares. As nossas métricas vão ficar ruins. Por quê? Porque elas vão deixar de performar normal, a gente vai deixar de ver aquilo que a gente queria, que era com links qualificados, e vai começar a ter muito gasto na tua conta. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui em cima, vai tirar essa recomendação do Google de novo. Eles estão recomendando isso aqui como teste em algumas contas, não é uma coisa definitiva. Nós vamos colocar em escolher redes. Aqui em escolher redes, a gente vai tirar as duas redes. Mas, Thiago, o Google tá me dizendo que isso aqui aumenta a performance. Sim, o Google é uma ferramenta, e essa ferramenta trabalha muito com quem tem o seu próprio produto. No caso de quem é afiliado, principalmente, nós não temos o produto, nós não temos uma estratégia de vendas que aborde várias redes ao mesmo tempo. Então, nós vamos tirar outras redes que não tenham relação com a rede de pesquisa. Tu vai tirar por mais que ele recomende manter. E tu vai prosseguir na campanha da mesma forma que a gente sempre faz, e como eu já ensinei várias vezes aqui no canal. Essa é a primeira atualização. Então, não esquece, se na tua conta ele recomendar colocar todas as redes, tira, tira, não pensa duas vezes, tira. Vai por mim, fiz aqui, múltiplo 6, bati 7 dígitos no Google, fazendo coisas que muitas vezes a ferramenta dizia pra fazer o contrário. Por quê? Porque a ferramenta é automática, ela não pensa como um ser humano. Ela é uma série de sistemas que é genérico. E essa atualização é algum teste que o Google Ads tá fazendo beta. O que é um teste beta? Ele coloca em algumas contas pra ver como essas contas vão performar. E eu tenho certeza que quem deixar isso aqui afiliado vai torrar muito dinheiro. Então, tira, se isso aqui aparecer nas tuas contas, alunos e mentorados, vale o mesmo recado. Eu tô colocando aqui no YouTube, porque assim todo mundo consegue enxergar esse problema. E agora, presta atenção que eu vou te mostrar uma outra atualização que tá vindo no Google. E essa é boa. Graças a Deus, uma atualização boa que vai vir na sequência. Então, continua nesse vídeo que a próxima atualização é muito boa. Então, pessoal, eu tô aqui agora na outra conta do Google Ads, onde também tem uma atualização nova. E essa atualização é boa, tá? Eu vou entrar aqui em campanhas. Vou pegar essa campanha mesmo que tá parada aqui só pra te mostrar. Aqui na parte de métricas da campanha, eu posso vir aqui em colunas. Aqui em colunas, modificar colunas. E tem uma coluna nova, que se chama configuração. Talvez seja na tua conta esteja escrito assim, configuração ou settings. Depende da forma como tá. Se tá em português ou em inglês, tá? Mas, provavelmente, talvez na tua conta, se ela for mais antiga, não apareça. Ou pode estar aparecendo. Assim como tem aquele experimento beta em algumas contas, tem esse aqui em outras, tá? E, basicamente, o que é isso aqui? Essa configuração, ó. Número de imagens qualificadas. Número de sites links qualificados. Número de sites links qualificados legado. Detalhes de qualidade do anúncio. O que é isso aqui? Eu vou selecionar todos eles. E eu vou te mostrar aqui, ó. Todos eles, ó. Número de anúncios reprovados. Por que essa atualização é boa? Eu vou aplicar aqui. E, a partir de agora, eu vou conseguir ver nas métricas da minha campanha. Por exemplo, ó. Número de palavras-chave reprovadas. Esta campanha, se eu entrar aqui dentro desse grupo de anúncios, e entrar aqui e olhar, ó. Eu vou descobrir, ao entrar nelas, que tem palavras-chave reprovadas. Provavelmente, são essas aqui, ó. Com pausadas, ó. São 10. Ou seja, ele tá entendendo que todas as palavras-chave da minha campanha por estar pausada estão reprovadas. Tiago, por que isso aqui é bom? Porque isso aqui vai te ajudar a evitar novos bloqueios, novos problemas com contas, com anúncios, principalmente. Então, de certa forma, tem o pró e contra das atualizações do Google. De um lado, ele está experimentando um modelo novo de colocar lá, automaticamente, nas nossas campanhas, a rede de display, a rede de parceiros do YouTube. De um lado. E, por outro lado, ele tá oferecendo métricas pra que a gente acompanhe um pouco mais nossa conta, pra ver se nós não estamos infringindo algum tipo de política, alguma coisa assim. Então, toda a atualização do Google avisa, de alguma forma, testar se algo vai ser bom pros usuários, pros clientes ou não. Nesse caso, uma delas não vai ser bom pra nós, afiliados. E outras, como essa aqui, pode ser muito boa, que vai nos ajudar a identificar com mais facilidade quando o anúncio tá reprovado ou não, quando tem um problema. É aqui no grupo de anúncios mesmo. Aqui tá ela. Detalhes da qualidade do anúncio. Aparece pra mim, médio, ruim, excelente. Como tá pausado esse anúncio, não vai aparecer nenhum número. Mas se ele tiver com um anúncio bom, vai aparecer anúncio bom, um anúncio bom, um anúncio ruim. Ele vai mostrar toda a qualidade da minha campanha. Então, essa atualização aqui, na parte de colunas, aqui dentro, em configuração, é boa. Enquanto a outra, não é tão boa. Sempre fica atento. Se tu encontrar novas atualizações, quiser me avisar, pode me avisar no Instagram lá. E se tu quiser se aprofundar um pouco mais em Google Ads, sabe, tem meu treinamento MTE aqui embaixo na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Deixa o like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E até mais.